Olá meu irmão e minha irmã, hoje quero convidar a todos para refletir a palavra de Deus. Tome a sua Bíblia, abra no livro de Mateus capítulo 21, versículo 33 a 43, depois do 45 a 46. Hoje este Evangelho nos apresenta a parábola dos vinhateiros. Esta parábola é uma síntese de toda a história da salvação e podemos lê-la, esta palavra, em diversos níveis. Primeiro nível, a boa nova não é aceita pelos doutores da lei, pelas autoridades do templo que tinham o poder de interpretar a lei. Como ela não é aceita, ela é dada e aceita aos pobres. A outra interpretação, outro nível, é que os doutores da lei, não aceitando a palavra do Senhor, o povo judeu todo não aceita. Então esta palavra é entregue aos pagãos e os pagãos o aceitam. Uma terceira leitura, na igreja de hoje, mostra que a salvação pode ser recusada por nós. Por que não? Ninguém pode pretender ser salvo se for firmado em uma segurança arrogante. Uma pseudo-segurança que está fora dessa segurança, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só podemos ter segurança, só podemos buscar essa segurança e só encontramos essa segurança no lugar onde ela se encontra, que é exatamente no coração do Senhor Jesus Cristo que nos ama. Esta parábola, entretanto, não contém apenas o juízo, mas é igualmente uma promessa. A pedra é eliminada, a pedra é escolhida como uma pedra angular. E a falência de muitos, meus irmãos e minhas irmãs, significa a ressurreição de vários outros. Jesus morre na cruz para nos salvar, para nos dizer que a sua morte não é uma derrota. A sua morte é uma vitória. Ele sofre por cada um de nós, mas nos entrega. A vitória da ressurreição, a proximidade da salvação, a proximidade do amor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos nessa quaresma abrir o nosso coração para receber esta semente, deixar que ela floresça, mas que nós possamos dividir com os nossos irmãos a colheita. É assim que Jesus nos ensina. E assim, nós devemos vivenciar esta quaresma. Que o Senhor Jesus Cristo nos ilumine, para que nós possamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para ouvir a sua palavra. Internalizar esta palavra no nosso coração. Mas também vivenciar esta palavra. Agindo assim, a vitória é nossa. E assim, a vitória é nossa.